E aqui é o carregamento, já vou mostrar pra vocês aqui como carrega, só é colocar aqui ó e colocar lá no seu computador ou sei lá onde for, que você carrega, gostei, o magnético bem forte. Vou tirar aqui a minha Amazfit GTS2, que é a que eu uso no meu dia a dia e a partir de hoje eu vou usar a Huawei Band 6 pra testar aqui, pra trazer pra vocês todos os resultados, né?